Um rapaz de 19 anos foi preso suspeito de matar um homem de 42 anos no distrito de Nova Matrona, zona rural de Salinas, no norte do estado. O crime foi no mês passado. A vítima, Cláudio Gonçalves dos Santos, teria discutido com o autor um dia antes do crime. Em um bar numa comunidade, a gente presta atenção como é que a coisa aconteceu. Cláudio foi morto com uma facada nas costas. O nosso repórter Carlos Alberto Júnior, ele tem os detalhes desse caso. Põe na tela aí. Era madrugada quando a Polícia Civil saiu em diligências para cumprir o mandado de prisão preventiva. O alvo, um jovem de 29 anos, apontado como autor do homicídio de Cláudio Gonçalves dos Santos, de 42 anos. O crime aconteceu no dia 6 de abril, no distrito de Nova Matrona, zona rural de Salinas, no norte de Minas. Conforme o inquérito policial identificou, o suspeito já há algum tempo vinha ameaçando e perseguindo a vítima. Além de se tratar de um indivíduo dotado de personalidade violenta. No dia dos fatos, o suspeito desferiu um golpe de faca nas costas da vítima. Tendo esta vindo a óbito imediatamente. Logo em seguida, conforme registrado, este limpou a faca em suas vestes, aguardou e evadiu do local dos fatos. A polícia já sabe que a motivação do crime foi vingança. Em decorrência de uma discussão entre suspeito e vítima, no dia anterior aos fatos. O que edificaria, sim, a qualificadora do motivo torpe. Em adição, vale esclarecer que há a suspeita de que o crime teria sido praticado por meio de recursos que dificultam a defesa da vítima, que culminaria numa segunda qualificadora. Tendo em vista que a facada desferida pelo suspeito foi nas costas da vítima. O que deve ser aprofundado no decorrer do inquérito policial. No dia do crime, a PM fez buscas pelo suspeito que não foi encontrado. Logo, a polícia recebeu informações dando conta de que ele estava ameaçando pessoas. Por várias semanas, o rapaz botou o terror na comunidade para que ninguém denunciasse o paradeiro dele. A prisão foi necessária para garantir a integridade das testemunhas. Com o avanço das investigações, foi possível representar pela prisão para o atelar do suspeito. A qual foi deferida. E nesta manhã, a polícia civil teve êxito no cumprimento do referido mandado. É importante destacar que esse mandado foi cumprido na localidade de Fazenda Funil, zona rural do município de Salinas. Local de difícil acesso, onde o suspeito encontrava-se com o objetivo de se furtar à aplicação da lei. Contudo, não foi empecilha para que a polícia civil o encontrasse. É importante destacar que a operação, o sucesso da operação, teve especial importância, tendo em vista que o crime foi praticado à luz do dia, em um local de grande concentração de pessoas e dotado de alto grau de violência, o que gera uma sensação de insegurança para a população e demanda uma ação precisa por parte da polícia civil, o que de fato foi feito. O suspeito foi levado para a delegacia de Salinas e, em seguida, encaminhado para o presídio da cidade, onde segue preso à disposição da justiça. O inquérito do caso deve ser concluído em até 10 dias. Sim, que possa ser concluído, que ele possa ser julgado, possa ser condenado, porque, gente, pensa pra você ver que crueldade. E o crime é executado à luz do dia, na frente de todo mundo, não se preocupando com testemunhas e depois colocando o terror, se me entregar, vai sofrer isso. E ameaçando todo mundo, colocando aí o caos na região ali. Então, agora, a polícia chegou, encontrou e, pô, colocou as pulseiras aí no braço desse cidadão aí, que eu vou te falar, viu, gente? Pensa, facada nas costas, uma traição, né? Com requisto de crueldade. Pensa, rapaz, faz isso comigo. Não, ainda tem essa onda aí de ficar amedrontando as pessoas para não ser denunciado. Ele não estava com intenção nenhuma de chegar e relatar os fatos da sua versão. De jeito nenhum, estava fugindo mesmo, viu?